Seja muito bem-vindo ao meu canal, hein? O patrocínio de Svenia Keller News Design do Açaí 9 3 quartos Começamos mais um vídeo no canal Mano, será que eu peguei outro tem entrega pro motel, mano? E eu não vou te falar Parece, parece que o nome da mulher... Não, parece não, o nome da mulher é o mesmo Olha as ideias, mano Dá uma olhada nisso aqui, mano Sweet 24 Mano, peguei outro e entrega pro motel agora A mulher ainda colocou ela Sweet 20... É Não É essa A maior parte do nome dela eu vou tirar Pra a galera não saber quem é Imagina o cara pega lá e vai lá no... No Instagram Ah, eu vi você no motel, velho Não, não Bozinho Até rio Tá, como é que tô bem? Tá, como é que tô bem? Tá, como é que tô bem? Como é que tô bem? A cara lá é só um jeito, tio E era? Bota o batão, cara Bota o batão Aí veio Pegou? Oxi, massa E é Caramba 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 E aí E aí E aí E aí no motel também? E aí no motel também? Cidade... Cidade alta É Não É Miserável É É É É Ok Já Já pegassem umas lá? Não Já pegasse umas e entrega lá Tô dizendo Foi mesmo Aí vai É É Isso aí Testemunho de Gabriel Fazendo entrega nos motéis Vendo Ópa aí Ópa aí Isso minha filha Ela vai entrar pro lado E não olha pro outro não Você tá lindo Pois é meus filhos Aproveita e se inscreve no canal Pra você ver aí o que vai acontecer Quando a gente chegar nesse motel Misericórdia Vou tentar borrar o nome da pessoa aqui pra vocês não verem Até pra não ter problema depois né meus filhos Quando chegar lá eu vou cortar não vou deixar vocês verem também É uma coisa assim É algo privado né Mas imagina o cara vai lá grava a cara da pessoa e bota a pessoa no YouTube Complica né meus filhos Vai Open Aproveita meus filhos e se inscreve no canal mano Eu tô com a garganta inflamada Pra falar tá horrível Então eu tô falando pouco Pra você perceber aí Garganta inflamada Tomara que não seja Covid né Mas eu acho que não é porque eu tô tomando muita chuva Já tomei uma chuva hoje Quero te mandar um abraço grande pra galera do grupo O melhor e maior grupo de Caruaru O grupo no WhatsApp O grupo Os Cachorros Loucos do iFood Na verdade não é do iFood né Os Cachorros Loucos na verdade É porque a gente tem outro Que era os Cachorros Loucos do iFood Mas esse é só os Cachorros Loucos É Administrado aí pro Israel E a rapaziada dele que eu não lembro o nome Mais um abraço aí Se você quer motelboy Quer entrar no grupo rochedo Vou deixar o número de Israel aí na descrição Se você falar com ele Né E ele vai te colocar Motoboy meu filho Motoboy Dono de restaurante É um grupo parceiro Que tem a intenção de ajudar Os motoboys De Caruaru E os donos de restaurante Que precisam de entregadores E tudo mais Só é colocar lá no grupo Tô precisando E quem tiver disponível Se tiver alguém disponível Alguém vai lá E fala com você no privado Pronto Chorou Já consegue Safar né Já consegue tirar aí Do atolão Às vezes no domingo Tá pesado né Muita demanda E o que acontece Gostou daquela camisa ali meu filho O que acontece O cara precisa do motoboy Onde é que tem Grupo Cachorro Louco De Caruaru Tem aí Motoboy disponíveis aí Tem uns que estão disponíveis E outros que nem por isso Mas é isso aí Aquilo abraço pra eles E vamos que vai né meu filho Vamos ver se a gente chega Nesse motel aí Pior que Isso Pior que durante Olha que os casaquinhos Mas assim meu filho Aqui é a feira mano Era onde supostamente Era a feira da Sulanca Mas tá tendo né Porque o A prefeita daqui Se obra de medo do governador Não tem coragem de fazer nada Prefeito de Petrolina é um homem Isso que ele ia impor Loquidade não impõe mesmo não Cabo a marcha da poxa Amor Não é isso A prefeita daqui meu Deus do céu Tem uma coragem de 600 cavalos mortos Tudo morto Olha ali o homem ali ó Eu esqueci o nome dele Sargento Valdemar O terror do motoboy aqui ó Aquilo ali ó Valdemar Eu vou nem ficar olhando muito pra ele Pra ele não vir me abordar né Porque ele não pode ver um motoboy Com cano de escape Mas isso aí Meu é gente boa Ele é gente boa Tá fazendo o trabalho dele É um ótimo Um ótimo policial Só que ele não gosta de ver cano de escape né Eu vou te falar mano Nada contra os caras que usa aí Mas Teve um cara essa semana Que passou na porta da minha casa De manhãzinha Com cano de escape Eu dormi e que eu acordei É covardinha mano Tem uns escapes Que é gostosinho de você ouvir É um somzinho macio e tal É gostoso Mas tem outro que é Poluição sonora pura mano É aberração isso aí Aí pronto Ó Já peguei outra chuva Por isso que eu tô gripado mano Três chuvas durante a semana Pega uma chuva agora Daqui a pouco fica bem E pô toca de novo Carpa desenrolado Eu fui falando e ia entrando na Rotunda Não Rotunda em Portugal Rotatória Giradouro Qualquer que seja o nome Mas lá em Portugal É Rotunda E abraço pra galera em Portugal Vamos lá e fazer essa entrega no motel Esse vídeo vai sair tensa Gabriel disse que tem um motel Que o cara vai fazer a entrega Que o cara vai fazer a entrega no motel Eu não caio nesse motel não Meu filho Sou crédito Mas esse aqui eu tenho que ir Porque eu já peguei o pedido Nem vi Na verdade ainda que eu tivesse visto Eu tinha que levar Eu não posso não ir Mas é isso ai Mas é isso ai Vamos que vamos Minha garganta ta incomodando bastante Tô chegando aqui Ontem eu vim aqui Olha Tomara que ele não deu a de doido pra entrar Olha Opa ai começou a chover E ai meu filho Onde você vê o motoboy raiz O motoboy raiz Ta nem ai pra chuva mano Ele pega chuva Pega sol E ai ta nem ai Porque ele é raiz Ele não é Nutella Mas o Nutellinha Hehehe Desliga logo o celular O aplicativo Porque ele é Nutella Né meu filho A prova que eu não sou Nutella ta aqui Eu to trabalhando na chuva Hehehehe Já o Nutella menino Não pode ver uma gota d'água cair Espingar Sobre a boa Pessoa dele não Que ele já automaticamente Ele já desliga O aplicativo Pra o bichinho não ficar gripadinho né Ele não pode ficar gripadinho Porque Ele vai ficar molinho Que rua dos infernos Que rua derrubada É lá em cima mano Não podia até me levar pra outra rua não Tinha que ser por essa rua aqui Rua feiosa Eu vou entrar aqui É Vou pegar outra rua ali Que é calçada Essa rua não é muito calçada não Meu filho Só tem buraco Só tem buraco Aí o Botaboy raiz Ele vai aqui ó Pau na máquina Fire in the hole Fogo no buraco Não quero nem ideia Nutellinha Nutellinha Tá debaixo dos cobertores Nessas horas Em casa Assistindo Netflix Jogando no PC Que é Nutella né mano Nutella não tem que Não tem como você discutir com ele não Ele acha que é Mataboy mas Porque ele pega uma moto Uma bag E sai E sai Olha é no mesmo Mesmo Lugar que eu vim fazer o outro mano Olha ele Tá chegando lá Meu filho Eu vou ter que desligar ali Porque Vai dar errado a chuva mano Chegou chegando Eu vou ter que Segurar aqui um pouquinho Mas fica comigo aí meu filho Vamos ver Olha é Peguei o flagrante aqui meu filho Vamos lá Essa parte aqui eu vou deixar Ó Já vi Opa Tem que apertar o negócio Cheguei Boa tarde minha querida Tem uma entrega para o quarto 20 Mas ela disse que era 20 Deixa eu ver aqui 24 Isso Perfeito Fica aí meu filho Tá chovendo mano Pai Ó E abriu aí eu vou gravar lá dentro Isso é pra mim? É então eu vou lá Saída Então é assim que é o motel por dentro? É eu nunca entrei não meu filho Sou casado mano Bem casado Eita tem que colocar o código ó Cada um tem uma caixinha né? Pra você fazer o mal dentro Pra você fazer o mal dentro Caramba eu tenho que colocar o número 24 Ó Tá aberto ali Vou entrar lá Meteu bicho Dois mil anos depois Dois mil anos depois Finalizando com sucesso Saída Eu quero sair minha filha Deixa eu sair pelo amor de nocinho E aí Jesus que danado é isso nesse portão Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda da minha cidade ali filho Obrigado viu minha filha Entra por ali Sai por ali E eu vou por aqui E o celular tá molhando meus filhos E a câmera também Mas a câmera prova d'água E eu já levei dois banhos hoje É por isso que eu tô gripado O povo não pode ver ninguém gripado que acha que tá com covid mano E aí por que? Que aí meus filhos? O que que vocês acharam? Viram um hotel intenso por dentro O negócio é tenso ali Não sei como é que tá a câmera aí Deixa eu passar a mão aqui Pronto Acho que ficou pior Mas então Tá tranquilo E é isso aí meus filhos Aproveita e se inscreve no canal Não deixa de dar esse like Dá esse like maroto aí Diz aí o que que você achou dessa situação aqui Entrega no motel Switch 24 Aquele abraço Tamo junto Salve salve Tchau